Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e... Cara, eu fui... Acabei de perceber que eu fui roubado Mas deixa eu explicar pra mim mais ou menos o que que acontece O meu inventário faz muito, muito, muito tempo Eu tinha mais ou menos umas 6, 7, 8 facas E dentre essas facas eu tinha uma... Putz, eu não sei se vocês vão lembrar Mas eu tinha uma flip knife Eu tinha... Eu tinha uma... Mano, eu tinha muita faca Eu tinha muita faca Eu tinha 6, 7, 8 facas por aí E aí o que que eu fiz? O meu sonho sempre foi ter uma faca desde o começo do CS Sempre foi ter uma faca só Só que é a faca O que que aconteceu? Eu peguei e falei assim Pô, tá sobrando essas 6, 7 facas aqui Então é mais fácil eu pegar e tentar trocar em alguma coisa que eu possa usar Né? E aí eu vou explicar pra vocês aonde que entra Eu percebi que existem sites de troca Como assim? Você coloca quantas facas você tem Aí dá um X valor E aí do outro lado Já vai tá O valor perfeito lá da faca Quanto que é? Por exemplo esse aqui, ó Tem essa luva de 500 dólares que é minha E com essa luva Eu posso, por exemplo, pegar essa faca de Aqui de 400 dólares Aí eu vou ficar com crédito de 100 dólares aqui no site Esse é uma das coisas O que que eu fiz então? Eu peguei aquelas 6, 7 facas E troquei em uma faca só Que foi nessa baioneta Doppler Safira Eu ia fazer um vídeo falando sobre essa faca Eu ia explicar Mano, eu tava super feliz Eu ia, mano Eu ia Sei lá o que eu ia fazer, tá ligado? Eu ia mostrar pra vocês a nova luva Que eu também peguei agora Que é uma luva aqui Que é uma Se eu não me engano É uma kimono Só que ela é field tested Mas porra Eu já tava achando o máximo Só que aí que vai o detalhe, né? É um negócio da ambição Eu queria mais, mais, mais e mais E aí eu peguei e falei assim Pô, por que que eu não vou entrar nesses sites aí Já que tem troca? E vamos ver se não tem aquela faca Que eu sempre quis Desde o começo no CS E se eu não consigo trocar nela E pra cima eu posso fazer um vídeo assim Pro pessoal mostrando Aqui eu não sei se vai ter nesse site aqui Nesse site aqui tem ela A faca que eu sempre quis Foi essa aqui Essa aqui É uma M9 Tanto essa como poderia também ser uma Como é que é o nome? Uma carambite Mas o meu sonho sempre foi ter Uma esmeralda Uma M9 Uma carambite Qualquer que seja Não sei Só que Se você colocar Hoje Quanto que custa Uma faca esmeralda É coisa de tipo Mano É coisa absurda É tipo 3 mil dólares É tipo 4 mil Essa aqui por exemplo É 4 mil dólares Essa faca esmeralda Essa carambite E é muito caro E aí eu peguei E falei o que? Bom Eu já tenho A safira Que é 1.500 dólares Já é uma faca Muito cara Eu tenho essa aqui Que eu mal uso Que é uma dopplerzinha Fase 3 Carambite Que eu acho bonita também E eu tenho A minha relíquia Que é a minha Crimson Web Carambite Minimalware StatTrack Essa Crimson Web Aqui vale uns 800 dólares Essa aqui vale uns 350 E essa aqui Valia 1.400 1.500 Juntando tudo Já dá pra vocês perceberem Dava ali em torno De 3 mil 3 mil dólares É Era isso que dava Dava ali em torno De 3 mil dólares E eu peguei E entrei Num desses sites E falei assim Eu vou conseguir Essa faca agora E aí eu entrei Nesse site aqui CS GoTrade Eu já percebi Que já era estranho Porque a primeira vez Que eu fiz Por exemplo Aqui nesse CS Money Aqui Quando você dá Os itens aqui Você não Deposita Pro site E o site Te deixa Com o saldo E já troca Automaticamente Você troca Os teus itens Pelo item Já perfeito Ali que o cara Já tá oferecendo Pelo item Que você quer E nesse site Aqui eu percebi Que eu já Depositava primeiro Sem pegar a faca E aí foi Aquela coisa A ambição Querendo muito Aquela faca E vocês podem ver Aqui agora Eu tenho 2.746 Dólares No balanço Na minha conta A faca Ela tá aqui Se eu der Um Um refresh Aqui agora Ela ainda Vai tá aqui Eu espero 2.710 Eu tento Vim aqui Pegar ela E fala Que dá erro Fala que eu não Tenho dinheiro Pra isso E aí eu percebi Que os meus amigos Estavam falando Que não existe Isso de depositar E você receber O dinheiro Ou seja Eu meio que Fui enganado Eu acabei de perder Quase 3 mil dólares Mas era Era por ambição Era por causa Da faca Que eu queria Eu queria muito 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 mesmo Essa Essa M9 Baioneta Esmeralda Mas aí Fica de Na verdade Fica de lição E também Fica de aprendizagem Aí pra vocês Pra nunca Primeiro Antes de mais nada Nunca vocês Entrarem em sites Que Não são É Ok Pela Steam E pela Valve E também Pra nunca Caírem numa dessa E no fim Eu acabei Perdendo Esse aqui Agora é meu inventário Hoje Olha só Eu tenho Eu tenho uma luva Uma K Uma Zimove E não tenho Nenhuma faca Porque as Únicas 3 facas Que eu tinha Eu acabei Dando ali Pra tentar Colocar Pegar Essa Esmeralda Aqui Que nem eu te falei Era o sonho Mas Não deu certo Eu Espero que vocês Passem adiante Esse vídeo Não Caiam Nesse site Aqui também Ele chama csgotrade.ae Mano Tá falando aqui Que eu tenho Os 2746 Eu juntei Tudo Milimetricamente Pra dar Aqui a faca Perfeita Pra eu tentar Você não sabe O tanto Que eu tô Dando F5 Aqui O tanto Que eu tô Desacreditado E Mano São quase 3 mil dólares E não vai Ah Aruan Pode tá Com defeito Você pode Tenta comprar Alguma coisa Mais baixa Aí Eu vou tentar Comprar Por exemplo Essa Alp Aqui Também Não vai Então Literalmente Eu perdi Eu tenho noção Que eu perdi Esses 2746 Dólares Aqui Mas Eu espero Que vocês Não percam Eles E procurem Aonde vocês Forem Tanto apostar Quanto Fazer qualquer Coisa De site De cs Porque Pô Eram as únicas Facas que eu tinha E agora Não tenho mais Então Agora vocês Não podem Também Falar Que eu só Tenho skin Mas é isso Eu espero Que vocês Tenham gostado Se alguém Conhecer Esse site Aqui Ou se Alguém Sabe Eu acho Que é muito Difícil Porque Não dá Pra entrar Aqui Não dá Pra ter Nenhum Contato Sem Um grande abraço E tchau